Jó, capítulo 8 Então respondeu Bildade, o suíta, Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois, eu te peço, pergunta agora as gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te. E do próprio entendimento, não proferirão essas palavras. Pode o papiro crescer sem lodo? Ouviça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura, e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras, e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então esse o negará, dizendo, Nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá.